Boa aí, e aí rapaziada, beleza, tamo aqui com os melhores acidentes em comboio no canal É só o fino do fino, firme no boi, bora lá ver isso aí que tá uma coisa de louco Porra, já bateram aqui ó, pô cara, cê é burro mano, cê tem demência? Cê tem burro, rombado, cê não tá vendo? É, eu não tô ouvindo alto, patei dieta, patei dieta, freio, 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 freio Olha lá, olha lá, olha só, e bateu, pô cara, cê é um chão mesmo E tem um monte de vírgula rapaziada, provavelmente vai ter uns 3, 4, 5 Olha lá, olha só, olha lá esses raios O Adriano lá capotado lá no meio da grama E eu quero agradecer aí o Alvinha aí, que editou o vídeo pra mim aí, eu só tô dando Um top screen nele aqui, mas... Meu Deus! Haha, eu não sei de tá, pô Daí eu quase tomboca, é bem louco esse dia E também vou mandar um salve aí pro GIGAMERPR, VAVAGAMER, cara, pô, muitos compõeis Muito jogador de outono, é, KELBUS, toda rapaziada lá do Discord, FirmoGoi, Kutzner, KutznerGermy, Guaximin, toda rapaziada lá do Discord Eu vou me esquecer de alguém, mas eu lembro, ó, e agora eu bati ainda nessa caixa Porra, cê Tudo por isso Lembrando rapaziada, que tá rolando live todo mundo de pouco, eu e mano, é, GIGAMERPR lá no canal dele no YouTube Beleza rapaziada, eu vou no partilho guardi-cate É, deve ser o Jamé, eu sei Ó, o Vavá tombado, galera Peraí, 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 Vavá Tombo! Tombo! Vavá, gente, boa pra caramba Tombo e dá, hein, Vavá Colocou o caminhão pra distância Agora tá descansando Agora o Adriano veio e bate atrás Como sempre Hahaha Bem louco, rapaziada Então é isso aí Firme no boi Quem tá curtindo aí, deixa o like Vai tá saindo mais vídeo aqui, porra, aquele erro de gravação ali, show do Adriano Seu burro cego É, eu não quero É, ele botou duas vezes o Vavá tomado Peraí, 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 Vavá Tombo! Tombo! Eu tô com preguiça de cortar isso aí fora Não! Coloquei o caminhão pra descansar É, eu quero muito, passa duas vezes Oi, bora lá Ó, seu caminhão deu um voto É, pena que eu ganhei muito material desse aí, cara É, porra É, porra É, porra É, peraí, peraí Eu tô bem com o Youtube por causa disso, pô Ele bateu no meu É, eu sei que, pô Desbugou? É, porra É, porra É, nóis Ó, cara Deixa eu dar um barra fixo daqui com o meu caminhão dentro de casa Tá foda Haha, eu não quero E é isso aí, vamos embora, filme do boi Se você não ver aqui, pô Passou um caminhão aqui, eu tô no trampo Devo pegar um áudio externo e sentido Mas, é nóis Ó, o Adriano tá batendo em mim Ó, Adriano! Pô, cara Fica da Adriano Fica da Adriano Que que houve aí? Até agora, não tem caminhão fazendo barulho, pô Eu vou gravar o áudio aqui, ó O áudio! Eu vou gravar o vídeo, cara Eu não faço uns carpeleiros fazendo barulho Isso é bom Ó, esse aí foi o Gui Gamer Que tava transmitindo aí O, é, Cutner Guilherme E soltou um peido lá e Hehehe Ai que gosta Em live, mano Um abraço aí, pô Cutner Guilherme Gamer PR, cara Valeu, é nóis Vavar Gamer Gano Ursinho Kelbas Toda rapaziada Valeu, é nóis Deixem um like Isso, embora Que que tá acabando